Pronto Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Já vou te divertir Já vou te dar Vem aqui Não vai Vem aqui Vem aqui Já vou te dar Já vou te dar Mocia na escola, toma aqui dentro do peração Aaaaaa no que manda manda, leio! Os dons é da profissão! Tem que é dragão Maídeo é um dragão Na la 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 la... É um sol richtil Aula de Recuperação Pode! Aula de Recuperação Aula de Recuperação